Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e desta vez trago-vos aqui uma dica como é que vocês podem poupar alguns dados móveis no vosso smartphone Android. Bom, vocês entram nas definições, no Brasil será configurações e depois na utilização de dados. Entrando na utilização de dados, vocês vão ter isto no Android 7.1 ou Android 8, vão clicar aqui em utilização de dados e vão ter então as aplicações. Aqui eu tenho imensas aplicações instaladas, vocês têm uma ideia dos dados móveis que eu já gastei e aqui tenho quase 1GB de dados móveis, mas para poupar alguns dados móveis vocês vão restringir os dados em segundo plano. Agora temos aqui a indicação, ativar a utilização de dados em segundo plano e o que é que vocês fazem? Automaticamente, ele por pré-definição vem a utilizar os dados em segundo plano, mas vocês para poupar clicam aqui em desativar. E aqui a mesma coisa, clicam aqui e vão por aí a fora e vão desativando os dados em segundo plano de todas as aplicações, vão ganhar alguns dados móveis para utilizar durante o mês, aqui também o Facebook, estão a ver que por pré-definição está tudo a utilizar os dados móveis em segundo plano. Bom meus amigos, isto é uma dica muito simples, para vocês pouparem alguns dados, já sabem, se tiver alguma dúvida não se esqueçam de deixar aqui o vosso comentário, e também se inscrever o canal, um obrigado a todos e continue a ver os meus vídeos.